Placas de Trânsito, Sinalização de Advertência, Polícia Rodoviária Federal, Estudante Estuda, Inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A10A, Entroncamento Oblíquo à Esquerda, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de um entroncamento oblíquo à esquerda. Estudante Estuda, Inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A10B, Entroncamento Oblíquo à Direita, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de um entroncamento oblíquo à direita. Estudante Estuda, Inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A11A, Junções Sucessivas Contrárias, Primeira à Esquerda, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de junções sucessivas contrárias, estando a primeira via lateral à esquerda. Estudante Estuda, Inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A11B, Junções Sucessivas Contrárias, Primeira à Direita, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de junções sucessivas contrárias, estando a primeira via lateral à direita. Estudante Estuda, Inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A12, Interseção em Círculo, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma interseção em círculo rotatória, na qual a circulação é feita no sentido anti-horário. Cansado de materiais de baixa qualidade? Entre no nosso grupo do Telegram e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Basta acessar a descrição desse vídeo.